Música Música Hoje eu vim aqui ver se vocês fazem um franguinho gostoso com açúcar, ó. Eu derreti um, foi meia xícara de açúcar aqui no fundo. Se você quiser pomendo, se você não gostar, fica muito agridoce. Agora eu vou acrescentar os frangos. Então, gente, já vou colocar a açúcar. Eu vou pegar a fuga. Agora vocês vão acrescentar três dentes de alho raladinho. Eu vou colocar meia xícara de pimenta de pimenta. Depois a gente acerta o sal, né, gente? Vou tomar um pimenta de pimenta de pimenta. E misturando tudo. E vamos acrescentar também dois copos de alho e deixar lá cozinhar. Agora você acrescenta o suco de um limão. E deixa cozinhar. Gente, agora vocês acrescentam também as pimentinhas picadas. E o pimenta de cheiro é o pimenta malarita. Que eu gosto. Pra dar uma picância. E, gente, ó, depois que você deixou uns 30 minutos, 40 minutos, com esse ano, pra pegar bem o tempero, você joga umas cebolas picadas, grosseiramente mesmo. E deixa dar mais uma cozinhinha por uns 5 minutinhos. E aí você desliga o fogo. Aqui, gente, ó. Aí você põe numa travessa de vidro. E salpica cebolinha, salsinha, por cima. Pra gente servir. Fica muito bonito, olha. E aqui, gente, é só servir com o rizinho, feijão, batatinha, um tomatinho junto. Fica uma delícia. Então é isso, gente. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Antes de sair, se inscreva, dê seu like, ative o sininho de notificação e compartilhe. Eu agradeço desde já. Muito obrigada.